Rôme Muta Evelina, 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 Filiouada, Boutina Fassou Evelina, Evelina, Angoro, Emenako, Fela, Yomo, Koloyoko, Yago Evelina, 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 Filiouada, Boutina Fassou Evelina, 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 Filiouada, Boutina Fassou Evelina, 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 Filiouada, Boutina Fassou Éveveveveveveveveve-vevevine maman Éveveveveveveveve vena maman Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe E ali solange, adieu, young boy Vamos sim, não é, vamos sim, não é, é muxa, é muxo Vamos bom que é, é muxa, é muxa, é muxa, é muxa Pobô chulação Pobô chulação Pobô chulação I cante-neu A bubó que não é A bubó que não Amúdime, não é A bubó que não é A bubó que não Lúma, Lúma A bubó que não é A bubó que não Lúma, Lúma Se inscreva no canal